Agora vamos falar sobre isso tudo aí, Arthur Lira, Bolsonaro, traição. Primeiro contexto, está havendo nos últimos meses uma série de traições de deputados ao Bolsonaro. Para você ver, uma coisa que eu não imagino, eu errei quando eu li a notícia. Deputados do Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira, Ciro Nogueira é ministro do Bolsonaro, e partido do Arthur Lira, entraram na justiça contra a gente que colocou o outdoor ligando eles ao Bolsonaro. Colocaram lá no Piauí, o outdoor do deputado, deputados do Partido Progressista, abraçando o Bolsonaro e dizendo, bota nesse cara, é o mesmo que botar no Bolsonaro. Só que o Bolsonaro tem quase 80% de rejeição no Piauí. Então o outdoor é contra o cara. Eles entraram na justiça para tirar os outdoors. Aliás, essa é uma boa aí nesses estados onde a rejeição ao Bolsonaro é muito grande, é ligar os candidatos a deputados do Centrão ao Bolsonaro, que eles não se elegem, não se reelegem. Tá, isso é uma traição muito grande, pô. Os caras não querem nem ter a foto do Bolsonaro perto deles. Aí, na Bahia, a mesma coisa. Vários deputados estão irritados, assim, não me liga ao Bolsonaro, eu não sou bolsonarista. Gente que vota com o governo Bolsonaro em 99% das votações. Gente que já ganhou milhões do Bolsolano. Gente que tá recebendo propina há dois, três anos, assim, adoidado. Tá roubando muito dinheiro público, o Bolsonaro liberando, liberando, liberando. Quem libera são os ministérios. Quem é o chefe? Bolsonaro. Tá, aí o Bolsonaro viu isso. O que decidiu o governo Bolsonaro? E aí, quando eu digo o governo Bolsonaro, lembre-se, Bolsonaro e militares decidiram. Não é reunião que o Bolsonaro tem com o Ciro Nogueira, não. Ciro Nogueira é do Centrão. É reunião que o Bolsonaro tem lá com o General Ramos, que é o secretário dele. Ele tem com o Braga Neto, ele tem com outros. É o seguinte, ó, vamos parar de pagar o Bolsolão até segunda ordem. Por quê? O Bolsolão é feito assim. Eu vou te explicar. O deputado, via orçamento secreto, ele fala, olha, eu quero a emenda de 10 milhões aqui, você tem que mandar pra cidade tal. Via Ministério, vamos supor, Ministério do Desenvolvimento Regional. Manda aqui 10 milhões pra cidade tal. Orçamento secreto. Porque esse deputado vendeu voto, ou seja, a propina é 10 milhões. Aí, a verba é empenhada. Empenhar a verba é quando você tira a verba. Imagina que você tem dinheiro na sua conta do banco e aí você vai comprar um sofá. Aí você tira lá mil reais da sua conta do banco e deixa separados. Isso é empenhar a verba. Executar a verba é quando você realmente faz o pix pra pagar o sofá. Executar é cair o pix. Então empenhar é separar o dinheiro, tá separado. Mas se não cair o pix, não adianta. O cara não rouba o dinheiro público sem cair o pix. O prefeito que vai fazer a obra pra aparecer, o deputado que vai lá inaugurar a obra. Isso quando tem obra, né? Às vezes nem obra tem. Ele precisa cair o pix. Se não cair o pix, é como se o Bolsonaro prometesse a propina, mas não pagou. E aí o governo decidiu, não vamos mais executar nenhuma dessas emendas que estão empenhadas. Vamos executar nada enquanto não pararem as traições. Porque, pô, a gente paga 100 milhões pro cara. 20 aqui, 20 ali, 10 ali, 5 ali, 5 ali. Chega na hora que a gente mais precisa. O cara começa a apoiar o Lula? Não, aí não. Sem chance, sem chance. Tá. Aí chegou o Arthur Lira. O Arthur Lira... Aí é que tá a parte que eu não sei. Eu não sei se o Arthur Lira combinou isso com o pessoal, mas eu acho muito improvável. Ou se ele simplesmente pegou oportunidade, ele sabia que isso ia acontecer. A Petrobras tava anunciando que ia aumentar o preço dos combustíveis alguns dias antes. Então, em Brasília já tava um burburinho sobre isso. A população não sabia, os acionistas já estavam mais ou menos sabendo, mas já tava um burburinho. Tanto é que o Bolsonaro fez um posto nas redes sociais algumas horas antes do aumento ser anunciado. Quer dizer, ele foi avisado, o Arthur Lira foi avisado. O Arthur Lira falou, é agora. Agora eu consegui a minha chance. O Arthur Lira começou a atacar a Petrobras ferozmente. E defendendo o Bolsonaro. Porque quando ele ataca a Petrobras, ele tá defendendo o Bolsonaro. Então, Arthur Lira falou, agora eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro, eu vou agradar o pessoal do mercado financeiro que eu vou preparar a Petrobras pra privatização. E segundo, agora eu vou matar esse outro coelho, que é o coelho das emendas que não estão sendo pagas. Então, o que que fez o senhor Arthur Lira? Ligou pro Bolsonaro. Ligou pro Bolsonaro, ele convenceu o Bolsonaro de que tem que ter uma CPI. Ele usou um argumento que, olha, você pode falar, Thiago, eu não concordo, eu não tô entrando no mérito. Não vou entrar no mérito certo e errado. Executivos de grandes empresas, você pega executivos do Bradesco, do Itaú, pega executivos da Repsol, que é a petroleira espanhola. Você pega da BP, que é da Grã-Bretanha. Você pega da ESO, da Chevron, todas as petroleiras. Eu citei bancos. Qualquer empresa dessas muito bilionárias. Os grandes executivos ganham. Eles ganham parte nos lucros. Ganham, além do salário, um monte de bônus. Enfim, eles ganham muita grana. Então, esses caras andam no jatinho particular, esses caras têm arte, esses caras, olha, aí tem empresários que também pagam pra eles tudo que você puder imaginar. Então, esses caras são multimilionários. Então, o Bolsonaro não sabe disso, ok? Qualquer pessoa que trabalha, já trabalhou no meio do mercado financeiro, sabe disso. E qualquer pessoa que seja um pouquinho mais antenada de como funcionam as coisas em grandes empresas, sabe. O Bolsonaro é o presidente da República. Quando o Arthur Lira falou isso pra ele, o que que fez o Bolsonaro? O Bolsonaro falou, realmente, tá tendo... Não, 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 é sério isso? CPI? Aí ele fez o que o Arthur Lira precisava. O Arthur Lira precisava de uma coisa. Que era o Bolsonaro, ele, defender a CPI. Pronto. Aí o Bolsonaro foi e defendeu a CPI. Pronto. Aí o Arthur Lira... Nesse momento, o Arthur Lira deve ter dado risadas e risadas e risadas. Aí o Arthur Lira, pra finalizar o golpe, ele escreveu um artigo na Folha. Na Folha foi lá, publicou o artigo do Arthur Lira. O artigo do Arthur Lira na Folha é uma das coisas mais... Assim, eu fiquei embasbacado, pra usar uma palavra bonitinha, com o artigo. Assim, surpresa. Meu Deus, o nível do Arthur Lira. Ele falou em criar uma CPI pra investigar os dirigentes da Petrobras e seus familiares. Quanto ganham? Qual sua renda? Como construíram seu patrimônio? Quem são os seus amigos? E seus familiares? São ricos? Tem renda? Andam de jatinho? Que carro que eles têm? O Arthur Lira escreveu isso. Não sou eu, Thiago, falando, dando exemplo. O Arthur Lira escreveu isso na Folha. Quer dizer, tava ameaçando os parentes dos executivos da Petrobras. Ao mesmo tempo, o Arthur Lira falava, ah, a Petrobras ganha muito do governo quando precisa. Quando tem alguma regulamentação, algum problema. O governo sempre ajuda a Petrobras porque é uma empresa irmã. Faz parte da família. Ele até usou o termo família. Termo de máfia. Mafioso, Arthur Lira. Mas, na hora de cumprir o seu papel social, a Petrobras é uma empresa capitalista. É uma empresa... Aí a empresa não é mais o governo. Ela é do governo quando precisa de alguma coisa. Quando não precisa, na hora de lucrar, é uma empresa que age como uma empresa que não é estatal. Então, vamos deixar a Petrobras à própria sorte. Ou seja, vamos privatizar. Como se as empresas todas que não são estatais estivessem à sua própria sorte. Nossa, olha, o Itaú está à sua própria sorte, lucrando 5 bilhões por mês. Ou o Bradesco, não é estatal, também está à sua própria sorte. É isso. Vamos privatizar a Petrobras que aí melhora. Aí ele fala que a Petrobras tem uma sanha. Ele fala que é criminosa a política da Petrobras e tudo mais. Mas que a Petrobras é boazinha quando precisa. E que na hora de lucrar, a Petrobras é feroz. Então, ele quer que a Petrobras seja feroz sempre. Que ele seja privatizado. Então, ele fez isso tudo. O Bolsonaro adorou. O Bolsonaro leu aquilo. Alguém leu para o Bolsonaro. Eu duvido que o Bolsonaro tenha lido o artigo inteiro do Arthur Lira. Primeiro, o fato de que o Arthur Lira escreve de uma maneira que não é fácil. Não é prazerosa de ler. Segundo, que o Bolsonaro não lê muito. Alguém leu para o Bolsonaro. O Bolsonaro adorou aquilo. Aí o que acontece? O Bolsonaro demorou um tempo. Foi caindo a ficha. E foi caindo a ficha. Parte dessa ficha caindo. Foi a oposição falando. Queremos CPI. Os deputados do PT todos falaram. Manda a lista que eu assino agora. Agora eu assino a lista. CPI dá pra... Vamos lá. O Flávio Dino fez um post falando. Olha, a primeira vez na história que um governo pede uma CPI pra investigar os indicados pelo próprio governo. Se não achar nada, você confirma que a culpa de toda desgraça é do governo. Se achar alguma coisa, você também confirma que a culpa é do governo. Então tá ruim. O Bolsonaro percebeu. Ele recuou. No que ele recuou, o Arthur Lira falou. Olha, pra eu enterrar essa CPI eu vou precisar aqui das emendas que você prometeu, Bolsonaro. Tá tudo empenhado, não foi executado nada. Não caiu o Pix, Bolsonaro. A gente precisa do Pix. Então o Bolsonaro colocou a corda no pescoço dele e o Arthur Lira tá assim, ó. Vai pagar ou não vai? Pronto. Agora, os líderes se reuniram ontem, fala agora sobre CPI, porém, no Senado tá pra ter CPI, porque a oposição gostou da ideia. E a oposição tem um terço no Senado pra fazer CPI. Vamos continuar aí indo pra cima dessa corda bolsonarista. É isso, ó. Falou.